Com a tempestade desse domingo, pelo menos cinco árvores caíram em Belo Horizonte. Segundo a Defesa Civil, a chuva deve continuar na capital pelo menos até amanhã. Uma árvore de grande porte caiu sobre um táxi no bairro Colégio Batista, região leste de Belo Horizonte. O veículo ficou muito danificado, com grande susto para o proprietário do carro. De repente, ela veio caindo devagarzinho, eu com susteio, ela em cima do carro. Poderia ter sido pior? É, poderia ter sido pior, exatamente. Ela tivesse talvez caído um pouco mais para frente? Para frente, aí teria pegado o parabrisme e pegado lá dentro, o volante. O corpo de bombeiros foi acionado e os militares tiveram muita dificuldade para podar e retirar a árvore, que ocupou toda a rua Ponte Nova. A cena chamou a atenção de curiosos. Pelo menos outras quatro árvores caíram em Belo Horizonte após a forte chuva da tarde desse domingo. A rua Desembargador Pedro Licínio, no bairro Ouro Preto, na Pampulha, foi totalmente fechada após a queda de uma árvore. Moradores da Rua Ancona, no bairro Bandeirantes, também na Pampulha, ficaram sem energia elétrica após duas árvores caírem sobre a fiação. Troncos foram parar dentro de imóveis. A vizinhança já tinha comunicado à prefeitura a respeito dos riscos há dois anos. No final do ano passado, em setembro, vieram dois engenheiros da prefeitura, fizeram uma vistoria nas árvores e descobriram que realmente as árvores estavam loucas e que realmente tinha probabilidade de queda. Eles fizeram um laudo, apresentaram o laudo para a gente que está em mãos e logo em seguida falaram que as árvores seriam cortadas. Mas não foram, isso foi feito em setembro e estamos correndo o risco desse setembro. Agora isso é uma tragédia que foi anunciada. Em nota regional, Pampulha confirmou que recebeu a solicitação e que após uma vistoria feita no dia 9 de setembro, foi autorizado o corte da árvore. Mas, de acordo com a regional, esse corte foi programado para a primeira semana do mês de março deste ano, seis meses após a solicitação, por causa da grande demanda de vistorias recebidas no ano passado. Começou hoje, vai até a próxima quinta-feira, o período de inscrições para o ProUni, o programa Universidade para Todos. Mais de 1.100 instituições particulares oferecem oportunidades em todo o estado, em todo o país. O candidato a uma vaga deve ter feito o Enem 2014, tirado a pontuação mínima de 450 pontos e não pode ter zerado a redação. A inscrição deve ser feita pelo site do programa. O resultado da primeira chamada será divulgado no dia 2 de fevereiro. O governador Fernando Pimentel se reuniu hoje com prefeitos de 34 municípios da região metropolitana de Belo Horizonte para discutir a situação da falta d'água. A reunião com os prefeitos aconteceu a portas fechadas. Representantes de 34 municípios da região metropolitana participaram do encontro e cobraram do governo estadual uma ajuda. O prefeito de Vespasiano aproveitou para criticar a gestão passada. Eu estou há 26 anos na Grambel e foi a primeira vez que o governo do estado convocou a Grambel para discutir um assunto tão sério como esse para buscar soluções. Antônio Brandão, prefeito de Brumadinho, disse que o fornecimento na cidade está sendo feito com a ajuda de caminhões-pipa. O pessoal da zona rural hoje, nós estamos antes, quer dizer, agora deu a chuvinha. Nós estamos com o caminhão-pipa levando para as fazendas para poder tratar do gado, porque não tem água. As cidades que sofrem com falta de recursos hídricos são abastecidas pelos sistemas Várzea das Flores, Rio Manso e Serra Azul. No total, essas barragens operam hoje com apenas 30% da capacidade. Durante a reunião, o secretário estadual de Transportes e Obras Públicas anunciou uma medida emergencial para diminuir o impacto nos reservatórios da bacia hidrográfica do Rio Paralpeba. Copasa e CEMIG vão trabalhar juntas para retirar a água do Rio Paralpeba, que será levada neste primeiro momento somente para a barragem em Rio Manso. Nós vamos criar condições para que no mês de outubro e novembro já possa ter uma perspectiva de abastecimento do Rio Manso, porque aí sim nós vamos ter tranquilidade na região metropolitana. O secretário afirmou ainda que o governador Pimentel vai pedir ao governo federal recursos para as obras de emergência. A Copasa trabalhou sábado e domingo para fazer um levantamento de todos os investimentos necessários. Obviamente vocês vão tomar conhecimento disso, não hoje, porque está concluindo os investimentos necessários para solicitar apoio da presidenta Dilma ao governo de Minas. A prefeita de Rio Manso, onde existe o reservatório, também tem sofrido com a falta de água e saiu satisfeita da reunião diante das promessas. Acredito que agora nós vamos conseguir essa rede de esgoto que nós já esperamos desde 88. O deputado federal do PT, Arlindo Quinaglia, candidato à presidência da Câmara, apresentou hoje a parlamentares mineiros as propostas para a bancada do Estado na Câmara Federal. Na reta final da campanha pela presidência da Câmara dos Deputados, o candidato Arlindo Quinaglia, do PT, se reuniu em Belo Horizonte com deputados federais mineiros. Cerca de 50 parlamentares participaram do encontro. O objetivo da reunião, que aconteceu em um hotel da região nordeste de Belo Horizonte, foi apresentar propostas para a bancada de Minas na Câmara Federal. Foi bastante representativo pela quantidade e também pela diversidade de partidos aqui representados. O governador de Minas e companheiro de partido de Quinaglia, Fernando Pimentel, também participou do encontro e deve reforçar a campanha do deputado entre os parlamentares do Estado. Evidentemente, como qualquer governador recém-eleito, eles têm peso. Então, a entrada dele, na minha opinião, contribuiu de maneira decisiva para mudar o quadro aqui em Minas Gerais. Arlindo Quinaglia é um dos três candidatos à presidência da Câmara para o Bienio 2015-2016. O deputado já ocupou o cargo no Bienio 2007-2008. A ordem no governo federal é apoio e mobilização total na campanha de Arlindo Quinaglia. Apesar disso, caso eleito, o deputado garante isenção na condução da casa. O presidente da Câmara, ele normalmente nem vota, porque faz parte do rito da casa a abstenção do presidente da Câmara. Portanto, se houver uma deliberação qualquer que seja, de redução de impostos, por exemplo, é o plenário que vai decidir. A eleição do presidente da Câmara acontece no próximo dia 1º de fevereiro. E para falar de política, eu recebo aqui o nosso editor, Carlos Lindenberg. Boa noite, Lindenberg. Boa noite. O que representa, então, essa vinda do Arlindo Quinaglia aqui? Olha, é a reta final da campanha para a presidência da Câmara. São três candidatos. Eduardo Cunha, que esteve aqui na semana passada, do PMDB. Arlindo Quinaglia, do PT. E o Júlio Delgado, do PSB, que tem o apoio do PSDB. O interessante é que o Arlindo disse aí na entrevista que o presidente da Câmara não vota. Não, não vota, realmente. Mas é ele que faz a pauta de votação. É por isso que é importante. E é por isso que o governo quer fazer o presidente da Câmara. Até porque não confia no Eduardo Cunha e também não tem uma confiança maior no Júlio Delgado. O candidato do governo, de interesse do governo, é o Arlindo Quinaglia. Agora, o Fernando Pimentel esteve nesse encontro, né? O que representa isso? O que significa? Significa o engajamento do Fernando Pimentel na candidatura do candidato da presidente Dilma e do governo. Ele, governador do PT, evidentemente, se envolve nessa campanha e faz muito bem. Porque, do ponto de vista partidário, é importante que o governador do Estado esteja reunindo os deputados e fazendo com que eles votem no candidato que é do governo e que é dele também. Lindenberg, já que a gente está falando do governador Fernando Pimentel, até hoje ele esteve reunido, como a gente viu na reportagem, com prefeitos da Grande BH, né? Qual que é a importância dessa reunião para falar sobre a crise da água? Olha, são dois aspectos nisso aí. Primeiro que é importante, do ponto de vista estratégico, que o governador reúna os prefeitos da região metropolitana para tratar de um assunto e para que cada um possa dar a sua contribuição. Agora, Minas Gerais não é só a região metropolitana. Nós temos o resto do Estado. É importante ver como é que fica o Triângulo. O Norte de Minas, que é uma região sempre castigada pela seca. Como é que fica o Vale de Guitonha, também castigado pela seca. Enfim, não é só a região metropolitana. É preciso que o IGAM, que é o Instituto Gestor das Águas, entre nesse esforço também e consiga buscar um esforço grande para que a demanda seja suprida pelo abastecimento d'água. Senão, esse problema não vai se resolver. Resolve o problema da Copasa, mas não resolve o problema de Minas Gerais, que padece com a falta de chuvas, pior, e com os seus rios todos degradados. É preciso recuperar os rios, imediatamente. Ok, obrigada pela participação, Lindenberg. Boa noite. Boa noite. A seguir tem as novidades de Cruzeiro e Atlético. E também começa a Mostra de Cinema de Tiradentes. Agora, 7h10, a gente volta já.